Pessoal, hoje eu estou saindo da casa de Stefano Corrute. Obrigado para portarmos os caras por sentirem. Mas, como assim? Curioso, você tem 10 anos de casar. 10 anos juntos. 10 anos juntos. 2 anos de casar. 2 anos de casar e 8 anos. 8 anos de casar. Isso. Aí, elas olham, não entendem que as manhãs só. E chove, um parça, uma jumeira na casa casareando. Ah! E aí é um pouco a garância. Onde tem os conches? Ocrego na igreja. Não. Pode ser. 10 anos juntos. Praticamente, eu vim aqui no conche, no banheiro. Tipo... A minha sã Tiago, eu também mora uns... Um minuto nesse caso. Tipo... E desde o início no conche, na igreja. A nossa igreja, então... Ocregaram na igreja na sarenha. Então, a minha tia, a minha pastora. E ele levou para a igreja. Ele veio. Tem 10 e 4, vem nas cidades, a minha igreja. Então, a minha igreja é a igreja. Eu não conheço nem a igreja desta? Dessa que não está lembrando, eu não conheço o banheiro. Excelente. Na Santia. Na Santia. Na Santia. É de Santa Cruz. Exatamente. A minha igreja é a igreja que ele é banhosa. A casa ou a minha filha de vontade? Não. Dez de início. Igreja, eu não queria nem pronunciar de onde que foi a minha casa. É? Ok. A minha igreja que ele é banhosa. Pamoari. Pamoari não começa muito cedo. Porque ele é uma coisa que hoje, minha maturidade, tem negócio e também é outra coisa. Pamoari no começo tinha 12 anos. Ou seja, um bebê nunca criado. Um bebê. E ele tinha 18 anos. Então, de tudo aquele reboliço na igreja, na família, na amigos, na casa, na tudo que você imagina. E nós era o seu conselho lá na Santia. Então, tudo ele passa a dizer qualquer coisa. E teve o seu... Teve o seu escândalo. Teve o seu que as coisas que alguém tá fazendo... Invejosos que a tá querendo. A mãe. Não. A gente tá falando mais no sentido de alguém próprio, que não é que a forma de fazer, que rogava pra ela próprio. Aquela, dois meses já aprende. Aquela, dois meses... Aquela, tipo, é um trevimento que essa nem ela. Então, não começa naquele... Naquele módulo. Naquele cenário. Isso. Naquele cenário. Teve o conturbado, teve o... Sem apoio, assim, de família, de igreja, de mãe e pai, pior ainda. Então, esse aqui no ato aí, no ato no começo. Aquilo foi o início, assim. Aquilo é coisas que gosta, por exemplo, gosta e não tem nem mais. Exato. Mas, às vezes, muitas falas, tipo, poxa. Peixão. Peixão, muito. Mas, quando eu não entro a boita, eu gosto de... Mas, se ele... Eu também penso, dá pra poxa. Mas, se ele tem filha, Rosiana, nunca tem... Imagina ele... E, por exemplo, não faz aquela mãe. Mas, ele é filho junto com o gato a lixo. É complicado. É complicado. É complicado. Exato. 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 também近 de 18 anos. Bem, antes, ela não fazia 18 anos, elas queriam como... 20 reais que utiliza. Fim livre agora... O banco não, nunca me queria.. Não. Se teve a filhinha mãe, pôr no vamoный cola pra fazer o aniversário deannola, ela não viveu, mas a nua não viveu, Possua. E ela não viu, mas morreu nesse caso, nível de respeito mesmo. Assim, quando morreu numa casa,londa uma護ira. Então, nunca, Nunca fugiu. Não. Ele veio um ano antes. Me veio tudo depois. No primeiro ano, eu fiquei até lá. E depois, obviamente, tudo funciona. Não fica ali na praia. Mas foi tudo bem regrado. Foi bem controlado. E os tigres de seis igrejas? Doutor, como ali, alguns críticos, já estão anos que eu pude sair de um trino, aquele que, né? Eu também estarei velha venha lá na igreja. Gastão? Ah, ok. Nunca tive nada disso. Nunca saí da igreja. Nunca saí da igreja. Nunca saí da igreja. Nunca passei da congrega. Não uma outra igreja que a igreja presbiteriana. Um beijo que eu tenho que dizer. Presbiteriana. É quase igual. Mesmo a igreja, mesmo as coisas. Igrejas e os evangélicos em si. Não passei da congrega lá. No início, por exemplo, obviamente que tinha aquela pura igreja, mas que foi aquela que fazia namoro. Foi outras questões, mais eclesiásticas assim. Mas que tem nada a ver com aquela igreja. Assim, não se salvava a igreja aqui na congrega. E... Daqui a somente... Daqui a somente... Tem que ter um momento assim... O idiota nos separa. O mundo está contra nós. E isso é o nosso amor. Eu gostaria de passar pela igreja. Acho que ela quase nunca passa. Pois é um papo falar. O mundo está contra nós. Nós mães, nós pais, nós famílias. Que ela nunca foi um motivo assim. E... Minha mãe própria falava com a avó Estevam. Lá se casa. Tipo... A boca dela é bonita. Com sede. Aquele que é louco. É muito menino. E a avó Estevam falou. A boca está livre. Pois jovens. Jovens. Olha aqui. Obrigada. Para. Então fica ainda mais apaixonada. Então a coisa ali é real. Quanto mais proibido fazer um curso. E tipo o que mais te alimenta. Aquele curso aqui. Ou seja junto. E me lembram foi assim. Muito de... Se alguém me falava. Para você. Faz tal coisa. Melhor que tem que ir bem. Com a boca da marca. Né? Como uma solta. Exato. Muita fuzzy. Sempre fuzzy. No início. Obviamente que foi assim. Tipo. Um odiado. Como uma rebelde. Como ela nunca está viva. Minha mãe. Minha mãe. Peço desculpas. Mas. Acredita que. Tudo foi o plano de Deus. Em cima da Bíblia da Flá. Tudo foi o plano de Poupeira. Para quem ama a Deus. Então. Nosso relacionamento. Desde o início. Foi baseado. Naquela. Nós somos. Religiosos. Nós somos cristãos. Não sigam. Nos namoros. Com base. Cristãos. Nos sigam. Para que hoje. Não seja assim. Foi um curso assim. De uma hora para outra. Para hoje. Para nós. Com nossa casa. Com nossa família. Construir. Tudo na paz de Deus. Mas. Foi isso. Foi um processo. muito difícil mesmo. Hoje. Para uma outra família. Em casa. Vista. É um espanto. Para alguém. É um espanto. É um coisa anormal. É um coisa. Uau. Bom. É um espanto. Um espanto. O único. É alguém que usa pessoas. Escai quer. É um orgulho. Para mim. Para isso. Sim. Eu não sei o cristão, não sei o cristão, não sei o cristão, não sei o cristão, então ele era um coisa normal para nós, aquele que não esteja na área, ao invés de mastigar nós. E para o mundo era um coisa fora, fora, fora de norma. Esse cantam frango e adventistas de cada um comer carne um pouco. Essa é a gente falta de carne um pouco, se não tem carne um pouco, se tem 12 dias que eu come, ainda tem ganha no cume. Mas como nunca é o cume, é que eu pus aqui essa, ui, falta de carne um pouco, ui, ganha nas comendas. Ou seja, nunca nos comentava que ela foi um coisa tranquila de viver, desconto. Mas, então, em meus relações tem aquela amizade também. Amizade. Então, você ainda tem muita coisa macia de vida, de fome. Exato. Agora, você não está pensando em namoro, não. Você está pensando só naquela parte mais sexual, aquela parte mais distante de namoro, a pessoa te lhe beijo. Mas, para quem tem vivido um relacionamento mais profundo, eu vou chamar namoro é muito mais... Outro caso é aquela... Pô, há um tempo que você passa de beijo, outra coisa de sexo. Subar no bar, ele ganha um tempo, ganha um porcento de tempo que você está tranquilo. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Então, a gente tem que viver naquele outro parque. Pô, quando a Samasa tem a pedir naquele lugar, a gente tem que vir, talvez outras coisas aqui, talvez, talvez, que lá. Entendeu? Então, a gente tem que cultivar, alimentar aquele outro parque. Como aquela aqui também sustentou. Na hora que só nos momentos. Exato. E a Samasa tem que ser muito amigo. Depois que não começa até hoje a companheira com aqueles olhos de... outros olhos, né? Como ele... Peguei a Samasa e ele avançar já. Então, dez meninos... Ele ainda foi em minha hora, assim, de... Que que eu gostaria assim? Tinha minhas colegas, minha idade. Tanto mulher como homem. Que tipo, entre nós... Não sei que as brincadeiras de menino entre nós, assim, Minha, tinha em Amarindo naquele grupo. Ele, com certeza, tinha algum alguém, por exemplo, na vista, assim. Que eu falei, tipo, futuro. Mas, depois que não... Começa com hoje a companheira. Porque ele é hoje de... Hum... Tem como... Algum grupo da... Não, canta que ela vai comer. É? Aiu? 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 Simão falouしてu que era a minha... Ninhai reagarte assim... E ai agora que ela é tipo umaляão! Sajade pessoa uma vez e a minha take. Como erram mais grandes assim. Uma igreja que nunca a dupeu assim. Então, eu cantava também,� Sweden. J�ii. A reuni kinda da igreja ao meu velho amigo. Lúsformation não foi de novo, tudo conseguiu. Um o meu pastor tava falando. Este homem mais, e o rapaz mais bonito da igreja. Tipo, não vira, vinha amiga assim, não вли好 a viagem do outro. que bonito que você vai falar olha bonito lembrando que as vezes era muito assim era mais feio óbvio era mil vezes mais feio mas não vira-se ainda sabe que chave que viraram dentro das nossas cabeças tá no limonino não vira-se não ia se tem tipo que era um um príncipe no bar acampamento hoje era só nós não hipnotiza não fica tão falha não tem que ficar bem mas ele é bonito mas não gosta dele sem maldade não foi ele tratava assim tínhamos um filho assim um amigo um amigo mas porque não um filho de um exagero cato no bar e no flan ele fica tipo como que ficava não fica assim não fica surpreendido surpreendido sim mas também depois que o flan tipo o flan tem muito tempo então aquele dia foi assim e no flan fica naquele fica naquele no flan não sei não fica assim cantar gostei cantar depois de muito tempo eu ia perguntar sim não sei gostar dele ele tinha 18 do outro amigo que ele até então não era só que gostaria de mim sim não sei gostar dele amigo que ele não estava consciente mas obviamente nunca está deixada mas que ele usa o flan muito amoroso mas obviamente minha mãe tem que tratar você também deixa eu falei não eu falei não eu falei sempre uma forma de tratar em geral em geral ela tratava ele estava ligando super direito e eu falei que a mãe não tem que tratar como princesa e a hora que ele só que ele tratou como princesa e a hora que ele tratou como princesa e a hora que ele tratou como princesa e a hora que ele tratou como princesa a arma desculpa ele tem que tratar ele com gentileza e princesa e sou mim a mãe que ele teve um susto de relacionamento depois então eu queria uma coisa mais encantada e na época eu não tive quase um ano quase tipo só na fala que as coisas liam e só na fala por exemplo quando a criança não começa a namorar com o Luciano nunca foi bem um namoro era aquela data se ignorou mas foi um tempo de encontro companheiro manda carta não foi daquela época manda carta manda mensagem era da escuro então quando eu mandava aquelas 5 mensagens pra noite nunca contava que tinha na 4ª mensagem não foi só da fim pra fim daquele último tinha uma boa noite um dia no futuro tinha um príncipe e uma princesa toda a sua mulher então foi assim mais ou menos uma história uma história interessante e quando eu conheço lembra a praia tem um sonato ali tudo pode ter uma história num filme alguma ficha porque as venda cidades e amigas e muito depressão o cara tem um chão pra mim o cara se chorar ali o cara cantarou a praia depois da minha dia tava quatro anos juntos eu não sabia tudo que não crê mas claro que com certeza mas nós sempre não fomos pessoas muito focadas, sempre não fomos pessoas muito focadas, não sabemos coisas que não queriam, e tipo, nós é que as pessoas que estão, não é que as rodas de influência, então, amigos que não tinham, eu não sei, que os amigos, eu não sei nem amigos que estão influenciando de modo errar, então, luta tenta evitar o máximo, claro que influência é sempre luta de tempo, mas luta tentava o máximo se parar com isso. Sim, e me gostei sempre, não foi assim, de divertir junto, tipo, tudo um pouco então, não está bem junto, e não que seja uma relação, assim, sufocante, e sempre vai, também, sempre vai, também, mas luta prefere, vai dizer, luta prefere estar junto com o banheiro, luta divertir-te junto, então, então, é um lugar, nossa, que depois é um populista doido, assim, ah, 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 sisteticamente, não está fazendo a faca, já é, não está, já vira boa, sabe, não está divertindo, mas sai, não tem aquele vibe que está completo acompanhando, e quando eu não viam pra praia, se eu não falo, já não estava conhecido, só vamo, põe, não sabe, na primeira, segundo ano, já que não estava, a gente mora aqui entre 13 para 14 anos, já não tinha nós dados de casamento, e, tipo, já não tinha, tem 10 anos? Não, não tinha data, põe, 2018, e a gente falou, tipo, mas só tem 18 anos, mas não está casa, só tinha idade de casa, mas não está casado, exato, depois, quando não tinha 18 anos, não foi, não, isso foi, era nosso povo, por 14 anos, não tinha maturidade, porque, tipo, não tem ganho na casa, não tem ganho de estar só junto, não tem ganho de ter nos espaços, mas, quando não tinha aquela idade que não planeava, já não tinha uma outra mentalidade, já não tinha outra maturidade, que não é uma que não, ainda que era tempo, nunca tinha estrutura mesmo, de morar na nossa casa, nunca tinha estrutura financeira, e, assim, nunca tinha nada assim, principalmente na casa, não, só para nós não crê, assim que até funciona agora. Então, desde que essa época já não tinha, já não estava programado na nossa casa, naquela época, então, a hora que eu pudei um objetivo assim, um lugar que eu pudei tiga, da batanda, pudei tiga aquele lugar. Então, que eu fui praia, que eu fui viajar, tipo, ele está viajando sempre na travagem, que eu fui nenhum, e eu não digo nada disso que muda nosso foco. Obviamente, que está tendo aqui as influencias, influenciazinhas, que pôr ele é um, tinha um freno a si, um gozinho a falar, mas não soube, não soube, ultrapassa isso, porque ela está tendo todo relacionamento na área, que é perfeito, por mais que pareça, que nos ilude, mas, não tem que estar sabe, drible, coisas que não serve, não tem que não acreditar. Então, quando eu fui viajar aqui, eu fiz um vídeo, na Instagram, eu fui dentro do avião, e pedi o casamento. Que ele é o que tem que tapar. É claro, é seguro, se você coloca, está corre, no avião para trabalhar. E aí, como eu sempre, sempre, eu queria fazer coisas diferentes, coisas que você lembra, coisas que você marca. Então, ainda lembra, ainda lembra aquele vídeo, eu só estava a trabalhar na Prisma, e sempre, eu estava a fazer a ferra, tudo alguém na empresa, mas eu estava a fazer a ferra na Unido. Então, naquele vídeo a passar, eu estava a certa palavra, não tinha ideia, de pedir o avião. Só que, em casa, eu mando a conseguir. Depois, eu falo com o Benoim, o Benoim com as coisas piloto, então, o Benoim com as pessoas, fazendo um ladrito. E o Benoim com ele, e eu falo, é tudo experimento, é tudo isso, é tudo isso, tudo isso. Muito experiente. Na hora que usa a ter esse pistão, vai usar por açativo, mas o voitório, podemos dar o avião. Quando eu disse assim, no avião, na hora que chegou a fazer a claração, Não tem problema, não tem problema. Mas, a gente tem que reportar essas coisas que a gente não pode ver. Me dá uma máscara e a mulher se confundiu. Eu tenho que dizer que soube essa máscara. Só teve uma pessoa que mandou tchau, 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 tchau. Ok, copiando, mas já estou neste momento, já está no dia de pesadamento, já começou. E quando chega na minha vida, a gente se mata. Bravo. É a verdade. O que é isso? 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 um relacionamento que já está na metade, que já está pensando, que já parou com o problema, então, que já bateu no povo. Você escolhe para te levar uma pelas dicas? Primeiro dica que quem acha por bem, fala um jovem, um adolescente, agora sim, namoros estão na adolescência. Quem acha por bem, fala que ela é, sabe que eu gosto de ter uma casa com ela. Casais de casa? Isso, sabe que ela é, tipo, que ela é que é o objetivo de um namoro, quando começa um namoro nunca, só para a promessa. Por exemplo, experimenta com ela. Ele também é caso que não quiser ter um casamento em si, sabe? A mamãe gosta de ter um relacionamento sólido, assim, com a família, por ter que ser um casamento casado na igreja. Mas um casamento, uma união, uma coisa sólida. E meninos gostam de usar para eu crer, ter um mundo, que crer, só um peguete. Que ele, então, está ali com a mamãe. Mas, ele... Bem óbvio. Ele tem corre, mas a gente não usa. Ele tem corre, mas a gente não usa. Ele tem corre, ele tem corre. Então, primeiro... Só que o rapaz que está mal na mensagem, hein? Não, nunca o rapaz que está mal na mensagem. Mas ele tem que fazer, porque ele está ouvindo para cima e para baixo. Só está expressando. Nunca o rapaz que está mal na mensagem, graças a Deus. Não sei. Praticamente, nós é aberto em termos de... É coisas que com nós não funcionam. Se alguém está falando, a minha coisa não está perdida... Se o que está funcionando, o que é que ele faz? Exato. Porque nós, o que funciona normalmente, é que é uma coisa que... Ok, se alguém quer usar a propagem de mão, se eu cantarão de mão. Se o que está funcionando, é que funciona. Ou tu... Cara, alguém está promemata, tu... Se o que funciona funciona, é que funciona, é que funciona. Que ele é uma coisa que sempre está falando, o relacionamento que tem uma fórmula mágica. Que ele está funcionando para o que é que? Pode ser a coisa que está funcionando comigo, se tem o que funciona no alguém. Imagina alguém que começa um relacionamento com o Lusiano e eu falo, mas nunca fica só com aquele alguém a vida inteira, porque ela funciona com ele. Mas depois ele se relaciona com x alguém, x alguém, dica e tiga naquele alguém que eu falo, ok, que ele é o ideal para mim. Que ela funciona com ele, está ok, cadê a fórmula mágica e aquele que está funcionando. Ok, então nos damos aí para que as dicas. Primeiro dicas que ainda... Não, sim, exatamente o resumo. É para buscar se sentir, mas aquele alguém que precisa arranjar com ele. Mente a vencer para ele. Mente a vencer aquele alguém que tem paz e resta ele para vir com ele. Então é bom nos cuidar direto. Não hoje é um alguém que já não sabe, mas também nunca nos cuidar direto. Um alguém que tem a grega valor na nossa vida. Um alguém que acrescenta. Que é só um alguém para mim, ele é bonito, ele tem um ódio verde, ele tem água, tem que limpar aquilo lá. Mas para o interior, você entende? Porque ele é coisas que não tem que se sentir. Ou já não ser de longe, ele não tem que ir naquele alguém. Ele tem que ir naquele alguém. Segundo, é para você ser mais próximo do que ele que precisa estar de ouvir um alguém. Às vezes, não está na minha vida de fala, nem na minha vida de festa de pagode. Mas não crê um homem que você abre o direito para sair de casa. Não, se crê um alguém direito, seja direito também. Porque, como é? Ambiente que não está estado. Então, ele determina muitas vezes alguém que não está bem na casa. Alguém que está estado só na festa, só na... É mais provável que haja alguém lá na festa. Alguém que está no motocon, é mais provável que não há grupos, né? Grupos se associam. Então, é bom que não seja aquele alguém que não seja jovem. Alguém que não seja jovem. Porque, ok, alguém queira um homem e sexy. Um homem, roja suny, um homem também longo, rico, e bem de vida, com bom trabalho, com bom uso. Mas, amor, alguém que é sexy, alguém que é rico, alguém que é bom. Agora, olha, é aquele homem que está criando, alguém que é bem. Exato. Tem que ser jovem e jovem. Mas, tem que ser jovem. O mais próximo possível de quem que ele não está desejando. Se ele seja um homem inteligente, um homem maduro. Também tem que ser inteligente e maduro para não conseguir mais atingir. Mas, a gente tem que ser melhor para ele. Sim. É. É um pouco. Terceira, a dica que não dê é quinta. Não faz dicas que estavam tão proibidas, você tem que chegar no casamento. Quatro. E que no início, não tem opiniões, tanto pós como contra, e coisas que não teve. Alguém, não nos dá, não é, não somos muito meninos. Não teve um tia, por exemplo, porque foi muito importante para nós que ele é aquele que dava nós dicas de aceitação assim. Tati é muito bonito, Tati é muito bonito, Tati é muito bonito na casamento, aquele que louco. Mas, quais dicas, quais opiniões que ele nunca tem que estar ouvindo? Nem com o bom, nem com o mal. Como você está com um relacionamento amigo com ele. Né? Ok. Né? Quarto. Não tem que estar falando do resto? Não, o que é o mais importante. O que é o mais importante, ok. O que é o mais importante. Ok, o que é o mais importante. Se eu não sei que você não sai um vídeo, nós podemos, ele não é perfeito. Aquele set que não dá, é para não começar a estabelecer metas. Se você não sai daquela hora, tem um objetivo ativo, nós vamos andar juntos para nós tiverem aquele objetivo. Não, nada é cada dia, é para não. Nada é cada dia, só se alguém acredita, nós temos que estar sempre juntos, um incentivando o outro. Tanto em conjunto quanto pessoal. Isso não tem que ter incentivos, tem que ter incentivos com os planos pessoais que estão, que cada um é global. E não tem planos em conjunto, que não tem que ser sempre. É um conjunto todo. Exato. E nove, aquele dia não passa oito. Nove, é porque deixa nunca bom relacionamento, cai na rotina, aquela coisa que todo mundo já sabe. É uma coisa que nunca acaba cansado de fluxo, entendeu? Mamãe é uma coisa crucial não no relacionamento. E por exemplo, se mãe não casa, dois anos de casar, oito anos, tudo. A gente fala assim, mas quem tem que fazer novo. Mas todo dia não tem alguma coisa nova para não fazer. Não tem que ter invento. Não tem que ter saído. Tudo alguém gosta de surpresa. Tudo alguém gosta de surpreender um dia assim. Dar um café na cama, aquele mais óbvio que dá. Mas tem um milhão de coisas que não tem que fazer para sair de rotina. E aquele último que tá te chamando mais importante, a coisa que mais servindo na nossa vida inteira, que gosta. É para fazer de um parceiro um melhor amigo. Minha tem que ser um melhor amigo, ele tem que ser um melhor amigo. Tem que ser um alinhão que não tá divertido junto, que não tá rindo junto. Que assunto, nunca paga falta. Tem casais que estão saindo de casa. Até no assunto ele fala, entendeu? Que ele é triste. É um alinhão que o tempo passa com o filho inteiro junto com ele. Porque tem um problema. Você fala, mochi, não passa o curso. Hoje bate o corpo. Porque tem aquela abertura que a gente mirar. Ajuda essa parça para o curso, a puta fica a bolsa calada. Porque ela acabou, entendeu? Se hoje você tá passando com um relacionamento do tipo. Sinta com alguém. Como é? Como é? Pelo menos nós começamos a contar em uns dias. Pelo menos nós começamos a contar em uns dias no que foi. O dia da bata surge o assunto. Se você não topar hoje. Conta. E as coisas que nós estamos rindo que serve mais para ler. Porque as coisas que também ficam. Você nem rege memórias. Exato. 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 E nós com um casal. Com a tua experiência. Com a tua amor. Com a tua novidade. Com a tua experiência. Com a tua novidade. Nós até pensamos criar um canal no Youtube. Para ajudar a outro casal. Ou nós queremos compartilhar. Só para nós. Nós queremos ver o meu colega de rio. Mesmo momento que o vídeo está saindo. Já não criei alguns canais no Youtube. Eu acho chique ter um canal no Youtube. O link vai sair agora. Você repõe na descrição. O link tem aqui na descrição do lado. Aposta. Na descrição. Está link no Youtube. Instagram. Já é. Exato. E o canal também pode ser um canal amoroso. Um canal de casal. Mas também tem conteúdos do tipo. Também tem um canal divertido. Também tem a minha presença. A presença de Steve. A presença de Dybala. Que é o nosso primo. Também tem muito divertido. Se nós passamos lá. Nós estamos gostando. E a vantagem de canal. Exatamente. A vantagem de canal é de Turu. Que tem um escravo. Tem um escravo. Um fotógrafo. Um videomaker. Que está fazendo as nossas coisas. Então. Estamos bem. Mas você trabalha como freelancer. Ou quem aqui. Você mexeu para trabalhar. Casamento. Poetizado. Book. Eu trabalho como freelancer. Mas eu não entendo aqui. Tem dois anos. Eu sou incompleta. Eu trabalho como freelancer. E você também faz todo tipo de trabalho. Fotografia. Filho. Tanto aí. Eventos. Adicionales. Pode publicitar. Porque é um desses trabalhos. Audiovisão da coisa. É. E praticamente. Eu diria que seria militante. Mas contra outro detalhe. Agora sim. É para o marido. Na trabalho. É bom. Bom. Minha escravação é forte. É bom. Da futura que as coisas ali. Rui. Que é bom. Apresentador. Coisa masculina. Coisa masculina. Um coisa. Contra as minhas dicas. Coisas de casas. De jorna. Tudo. Quero ler coisas que estão fazendo. A muita presenta. Gostei coisas de decoração. Entendo. Essa sempre dá minhas dicas de decoração. Minha casa. E cabelo. Gostei de canta. Então. No meu Instagram. Nem no YouTube. Tem muitos. Muito. Controle de variados. Canta porque eu gostaria de cantar a hora de você cantar, outra canta assim mesmo. Vai ser, eu espero. Na ideia também é compartilha para não começar a ter referências positivas. Olha, o senhor e Vasily, na sociedade não tinha referência negativa. Jovens precisam também de referência positiva. Precisa de jovens que estão em casa. A pessoa usa hoje para inspirar para falar, ok, tá certo também, pode ir acerto. Aqui não é que eu, jovens se para, jovens já fazem violação de homens ou vice-versa. Então, constantemente tem sido bombardeado com influências negativas. Negativas, negativas. Que nós não planamos. Nós como pessoas da hoje anos como referência. Muita acredita, mas se não compartilha o máximo. Se não compartilha o máximo daquilo que nós não temos. É bom, pa amore. Muita começa a criar referência. Pessoas estão começando hoje até planou. Pode ir acerto. Porque relacionamento também tem, tem casos que estão acerto. E pessoas estão começando a acreditar mais. Quando começam a acreditar mais, o que está começando a viver. É. E as vezes coisas, o máximo que não tem que estar com a senhora compartilha com a ligã. É tanto, mas tipo, uau, que liga o quiche. Que para nós podia ser um culitor lá. Que liga o alimento, partilha. Mas as vezes está caindo tão sábio na coração de a ligã. Que está fazendo um mudança assim. Então, o Tati é muito bem. Você está compartilhando as coisas boas. Você está porque a gente sempre tem uma vida. E o que tem uma vida, a gente tem uma relação. E o que tem uma relação que você está na... ...to fome, você está na... ... para um boneco, você entende? E... E é que... E as pessoas estão falando assim, não. ... se você não precisa não problema. Não deu tempo. Não deu tempo para me ajudar. Ou tinta, falha ou viaja ou fazer algo que a gente tem que me ajudar. Eu nunca me conheço. Até porque a minha idade é uma situação, entende? Uma frase que eu não ouvi há dias de ler. Quanto mais longe você tem, menos interesse por estar tendo naquela vida. Quanto mais perto você tem, mais apegado e mais ganho de dar certo, você tem. Não sempre foi isso. Não tem muita conversa. Então foi difícil de abrir mais coisas que já não trabalham, né? E se queria um flan, pulava no outro, tapila choro. Mas esse homem tem sentido não. Flan. Às vezes é aquela. Às bocata sabe, alguém quer adivinhar. Flan. Abre boca a bocata. Se aquela linha importa tanto com o bocata, se limita a flow, ele quer adivinhar alguma coisa. E ele é fundamental, né? Às vezes eu estou indo no relacionamento com o chão, com uma mulher. Entendi, é. Então quando você diz um fusa, você fica com uma copa de charro. Ele faz um peça para ir. Você espera. Ok. Tem certos fusas que podem fuzar mais. Você espera que pode vir tudo, fuz. Que ela tem que ser fuzas mais. Não tem que ser fuzas de fuzas, não tem que ser fuzas de fuzas. Não, você fica assim. Não, você tem que ser fuzas. E às vezes é importante que eu não falasse. Você não é fundamental. Você não é fundamental. Porque ele fala com ele abertamente. Amor, ok. Em certo momento, o que você faz um joguinho assim? É normal. Então, eu falo ali? Mas, quando eu falo, eu tô com um meu arroz, e eu faço um contínio a conversa. Quando eu falo assim, quando eu falo ali, quando eu falo ali, quando eu falo ali, quando eu falo, isso é tipo. Quando eu falo a gente não é melhor que se trata, eu falo, então, eu falo que eu falo aqui. Eu falo assim que se ele foi um pouco mais. Então, agora few vamos, e se o homem estiver bem, depois se o homem estiver bem, mais a gente pode pegar esse tempo, a gente pode pegar esse companheiro. Exato, e na hora que tiver algum conflito assim na casa, é bom que não certifique que nós todos nós não queremos resolver aquelas coisas. Então, a gente recebe mensagens, por exemplo, de um menino na Insta da Flam, se acontece isso, 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 e o que você faz é melhor. Não faz algo assim, mas aquele outro alguém não quer melhor. Então, a gente não sabe só o nosso está fazendo coisas, está tentando para o certo, que é o outro tipo de sangue aí. Não, ele também é tudo para mim. Não, ele está lendo um ciclê, vamos fazer qualquer coisa. Mas não, nunca tem que estar sujeito à nossa cabeça a isso. Não tem que estar sangue. Toda coisa é baseada na conversa. Chinta, ou assim, vou crer, fica com mim. Vou crer, me também. Não crer ou mais, você não crer, cadê um cômodo, entendeu? Não tem que estar sangue, não tem que estar com essa cabeça, mas vai logo na nossa cabeça. E não tem que estar hoje, até que ponto, que a outra pessoa vai até importar conosco. Vamos lá. Se eu abro a minha boca, tem que gostar para botar ele na minha rua. Qualquer coisa. Se eu gostar do meu cômodo, na minha rua, na minha alguém, se eu não vai em um certo lugar, o meu cômodo, naquele lugar, é você, é que você até importar o que você está com a mão, você entende? E a primeira coisa que notou é é que alguém está interessado tanto na rua. É por ser interessado, não, o corpo não tem coisa, mas é que você está interessado na fazer o feliz, na calma a rua, na levantar a autoestima, você vai fazer um justo de acusas que já sabe, mas você gosta. que ele é um ponto crucial de alguém ter a prova se aquele alguém gosta dele ou não. Fale-lhe uma coisa que nunca gosta e botou-lhe qual a importância está já naquele assunto. Bom, isso é interessante. Eu tenho que estar perto, amor. Se eu falo tudo, tem que ter um pouco na... Na cadeira. Vou secar contigo. Bom, e... Eu faço respeito nessas canelas, eu sigo o Instagram, como é de... Eu faço vídeo, como é de... Eu faço vídeo, como é de... Eu tenho que jogar, mas eu vou fazer o vídeo. Mas eu vou fazer o vídeo. Pode acusar. Talvez com relação. Relacionamento em tudo diferente, mas o mesmo tempo é muito rigoroso. E por exemplo, você não pode falar na relação. Tem um papel de trabalho, senão não sai junto. Outro papel. Mas o papel nunca cai demais. Amor, e tudo o dia não sai em constante evolução, caralheta surge mais um curso. Caralheta surge um curso usando um pouquinho por isso. Dez anos de relacionamento e por isso sabe um curso assim, que não sai o que ele não gosta dele. E não tem que estar conversa. Tem que ser constante. E é isso. Não está olhando nesse canal. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.